Lá vem a Tuesta, recebeu, bateu pro goooool, golaço! Goooool! 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 Do Palmeiras, do Atuesta, vinte a dele, trinta e oito minutos jogado, segundo tempo, o passe veio, ele com muita liberdade, com muita tranquilidade, dominou, olhou o posicionamento do Tadeu, ajeitou o corpo, o pé, bateu no alto, no canto, o goleiro não chegou, Eduardo, do Atuesta, pra fazer o terceiro do Verdão, pra explodir a massa ao vir verde que curtiu o futebol cento e cinco, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Três! Três! Goiás, zero! Chegou difícil, Tadeu! Tadeu! Açaí!